Oi, amor Tudo bom? Olha só, só vou sair do trabalho agora Já almocei, faz alguma coisa aí pra gente almoçar? Faz aqui comida, menino, que não tem nada em casa Sério? Não tem nada, nada, nada aí pra gente almoçar? Não, não tem nada, 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 acabou tudo Tem que comprar Poxa, tá bem, tá Então vou dar um pulinho aí, a gente almoça e vai lá comprar, tá bom? Tá bom, então vai, beijo, tá já Beijinho, tá já A Adriza também é toda exagerada, viu? Realmente tem nada em casa Pera aí Fala galera, rumores na área, começando mais um vídeo E como vocês puderam observar hoje, a pegada vai ser supermercado Temos que fazer umas comprinhas e vocês vão com a gente Beleza galera, eu tô agora no Shopping Colombo E a gente vai nesse supermercado aqui chamado Continente Por que a gente vai nesse aqui? Porque a gente já tá acostumado A Andresa já sabe onde é que ficam as paradas todas Então vai ser mais fácil Só que tem um detalhe galera, o desafio será o seguinte Nós vamos poder gastar apenas 50 euros Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês Aquilo que nós conseguimos comprar com apenas 50 euros Então já vai deixando o dedinho no like aí A galera que tá chegando nesse canal, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Se inscreve no canal aí, não perca a oportunidade A galera que já faz parte da família Muito obrigado por estar comigo esse tempo todo E olha só quem é que vai me acompanhar hoje Dona Onça Galera, saca só, essas não são as compras do mês e tal É raro nós chegarmos aqui, vir no supermercado e fazer uma compra por mês todo Nós vamos comprando com só antes E vão acabando as coisas Como faz um pouquinho de tempo que a gente não veio no supermercado Eu decidi gravar pra vocês, como muitas pessoas já me pediram Nós vamos comprar algumas coisas Vamos compartilhar com vocês E depois vamos ver o quanto é que a gente consegue comprar com 50 euros Começar pelo que o brasileiro não consegue ficar sem, né? Que é o arroz e feijão, né? E aí tu vai pegar o qual? Olha, eu vou pegar o basmati 1,61 pra cabertura Sim, mas por que eu vou pegar o basmati? Não é só questão do preço Esse basmati, ele cozinha mais rápido É pra gente pegar esse aqui de R$ 79,00 Tá com 25% de desconto Era R$ 1,5, tá pro R$ 79,00 Vamos pegar esse aqui? Tá Tá bom Essas mulheres não entendem nada E agora macarrão? Olha, vai ser espaguete Tem esse e tem esse que é o mesmo preço Olha só, galera O macarrão que a gente vai levar isso aqui, ó Ele tá com 25% de desconto De R$ 75,00 por R$ 56,00 Vamos levar esse Galera, agora a gente vai escolher um desse aqui, ó Esse aqui, galera Tá também na promoção De R$ 1,19 por R$ 57,00 Vamos levar esse aqui, ó Uma coisa que a gente pega sempre Que a gente dispensava lá em casa, galera São os azeites Olha só Galo Tá na promoção De R$ 5,49 por R$ 3,79 Esse aqui, ó Tem esse aqui também, ó R$ 2,99 A gente tem que ver a quantidade também que vem Que entre mim é... Esse é R$ 750,00 Então leva esse aí Ó, a gente vai trocar o azeite Que a gente achou agora Oliveira da Serra Ele agora tá por R$ 2,99 E é a mesma quantidade do galo E é tão bom quanto Troca, pois lá Vinagre também não pode faltar Olha só, galera Vinagre R$ 0,45 A gente também vai levar um sal grosso Olha só, galera Sal marinho R$ 0,19 Outra parada que a gente vai pegar É atum A gente sempre come atum Acho que tem as latinhas dessas É muito bom um atunzinho Pra jogar na salada É top Outra coisa também Feijão, galera Olha só Feijão Manteiga Tá, é assim Feijão melhor É aquele que é cru Que a gente come Eu sei que não tá minha cara Não tá não É aquele... O cru é melhor Só que você é mais prático Mais rápido Então não me julgue Aqui a gente não... Quase não usa esses feijões Pra pegar Só que vamos fazer um prato especial Uma feijoada e tal Mas geralmente a gente leva assim, ó Em lata Preto Olha só R$ 90,00 a latinha Eu lembro que eu cheguei aqui em Portugal Era o... Cade? Sim Era R$ 45,00, velho Então eu me levando três latinhas Tem um tempero Que eu amo Deixa eu ver se tem aqui É, aqui Esse aqui, ó Ele é um pouquinho carinho Mas se temperar qualquer comida Com ele não serve mais nada Outra coisa, galera Polpa de tomate Molho de tomate Olha só Isso aqui tem um quilo, velho 0,79 cento Olha aí Só que tem um detalhe Tem um detalhe A gente não vai levar esse Por quê? Porque quando é muito assim A quantidade E às vezes ele estraga Ele cria mofa Porque a gente abre Põe na panela assim Entre o barco quente Então a gente vai levar dois desses Ok Ou seja 0,46 92 centos Uma diferença pouquíssima Olha só, galera Açúcar Tem o açúcar normal, né O açúcar branco Ele tá por R$ 79,00 Nós gostamos muito desse aqui, ó Ele tá R$ 1,26 Mas hoje nós não vamos levar A gente vai levar esse aqui O açúcar amarelo Ele tá na promoção Ele era R$ 1,9 Tá por R$ 87,00 Outra parada que a gente tem em casa Mas que nós consumimos bastante É leite Já tem lá Mas vamos levar na mesma, olha só R$ 48,00 Esse aqui, ó Leite ações É da marca Continente Vamos levar duas caixinhas Se tem o leite Não pode faltar o que? Cereal Olha só Vamos levar uma caixinha de cereal dessa Também tá na promoção De R$ 4,00 por R$ 2 Isso é 50% de desconto Vamos levar Galera, ovos Olha só R$ 24,00 Tá por quantos? R$ 2,99 R$ 2,99 Ovos não pode faltar Galera, eu quero o seguinte Conforme vão surgir nas dúvidas de vocês aí Vídeos que vocês queiram que eu grave Já vai colocando nos comentários aí Se quer ou não, ajuda muito Pra eu ter uma noção O que vocês querem que eu grave pra vocês aí, beleza? Vamos levar agora o queijo Esse aqui, ó Queijo Flamengo Ele também tá na promoção R$ 6,99 Pra tá por R$ 5,38 E é um queijo bom pra caramba A gente em casa nós comemos bastante queijo Então não pode faltar A gente vai levar também fiambre Geralmente a gente leva sempre um pouco a menos Porque é uma coisa que a gente não come tanto Que estraga com a passabilidade Olha só, galera Até agora já gastamos R$ 21,00 Mais ou menos Olha só Eu tenho bastante coisa no carrinho Falta bastante coisa ainda pra comprar Vamos agora pegar um refrigerantezinho Pro almoço domingo Uma Fanta Zero Vou pegar a Fanta Zero Eu tenho uma raiva da Fanta Zero Detalhe, galera Olha só a Fanta daqui como é que é Eu lembro que no Brasil é bem laranja, né? Aqui não é tanto Já mandaram mensagem pra gente aqui Perguntando a respeito das águas Como é que a gente faz Se a gente compra Se a gente bebe da torneira A água aqui onde a gente mora É tranquilo Então é por isso pra se beber da torneira Mas também nós compramos água também Por exemplo, um garrafão de água aqui de 6 litros Tá por R$ 29,00 Olha só a gordinha pra onde vai Beleza, galera Muito sinceramente Eu esqueci de lançar algumas coisas Não sei quanto é que tá a conta Mas eu acho que deve estar mais ou menos R$ 150,00 Agora nós vamos pra caixa E quando chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês a notinha Quanto é que deu tudo, beleza? Vamos embora Bem, galera Conseguimos gastar R$ 50,00 E ainda sobrou pro Big Big E ainda sobrou pro chiclete ainda Olha só Vamos pra casa agora Tirar isso tudo Arrumar Abastecer a dispensa E vamos mostrar pra vocês O que foi que a gente comprou Teve algumas coisas que não deu pra filmar Senão o vídeo ia ficar muito longo Mas foi um sucesso Só onde é que tá o carro O maior desafio foi nem só gastar R$ 50,00 Foi a gente não brigar Foram dois desafios Que um era gastar R$ 50,00 E o outro era não brigar E a gente conseguiu só um nesse caso R$ 50,00 Ai meu Deus Essas mulheres Dá muita dor de cabeça Mas não é que tem quantas mulheres Não tem quantas mulheres Não tem quantas mulheres no geral Beleza galera Chegamos em casa Vocês viram aí as comprenhas aí Conseguimos bater essa meta do desafio Vou mostrar pra vocês rapidamente Se vocês já puderam ver um monte de coisa aí Olha só Refrigerante Leite Suco Chato mate Massa Ovo Um monte de coisa Conseguimos comprar lá no seu mercado Tá aqui a nota Olha só Total pra pagar R$ 49,63 Valor que nós demos R$ 50,00 E teve um desconto total R$ 16,27 Foram as coisas que nós conseguimos comprar aí Que estavam na promoção Como vocês puderam ver Coisas pra caramba Olha só As comprinhas aí A galera que pediu muito Pra eu fazer um vídeo sobre compras Supermercado aqui em Portugal Tá feito aí Então explode o like nesse vídeo aí A galera que queira Se esse vídeo tiver bastante like aí Pra eu fazer um vídeo sobre frutas Legumes e tal Tipo na quitanda aqui Produtos de limpeza A gente tá lembrando também Higiene Deixa o chato na bexiga Então a galera que queira Deixa o like nesse vídeo aí Que depois eu vou gravar Sobre o talho Que é o açougue aqui em Portugal Mostrando os preços das carnes Quanto é que a gente gasta por mês Isso aqui foi uma compra básica Gachamos R$ 50,00 Mas dá pra comprar coisa pra caramba Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A galera que não segue o canal ainda Não tá inscrito Se inscreve no canal aí Compartilha esse vídeo aí Pra esse vídeo bombar Pro canal continuar a crescer E a gente só Um beijão no coração Fica com Deus É nóis Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho